Para ti, cidade abelha-mar, meu cantinho adorado Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado Para ti, cidade abelha-mar, meu cantinho adorado Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil Para ti, ó minha terra, és linda como o céu de anil Para ti, cidade abelha-mar, meu cantinho adorado Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado Para ti, cidade abelha-mar, meu cantinho adorado Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil Para ti, ó minha terra, és linda como o céu de anil Música Música Legenda Adriana Zanotto